Então, Roberto, as sessões ainda continuam extraordinárias, né? Foi uma lei que nós aprovamos lá no início da pandemia, foi aprovada pela Câmara. E o presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, convocou uma sessão presencial em comemoração à Semana das Mulheres, foi na quarta-feira passada, e ele manteve a sessão presencial agora, nessa próxima quarta-feira, dia 16. E o compromisso do presidente é que a partir de abril, todas as sessões serão ordinárias, né? Ordinárias segunda e quarta-feira, que antigamente era terça e quinta, né? Agora vai ser de segunda e quarta, foi alterado aí o regimento interno. Então a sessão serão de segunda e quarta, e ainda não sabemos qual vai ser o avanço aí da Covid, né? Se ela vai continuar recuando, pra gente estar liberando a presença também de público em assistir a sessão da Câmara. Então a partir de abril, segunda e quarta, a partir das 14 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.